Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre humor. No último bloco a gente estava falando sobre estilos de humor, o Zaire falou sobre o estilo dele, que é o estilo lúdico e tal, mas tem esses vários estilos agora que são representados pelos programas. Tem o CQC, tinha o Caceta e Planeta, o humor tradicional do Chico Anitta. Em qual deles você se inspira, com qual deles você se identifica mais, Leda? Até por uma questão de gostar de ser meu padrinho, o Chico Anísio, eu sempre gostei muito de contar piada e quando eu comecei a conhecer a família Chico Anísio, eu comecei a notar que eu tinha condições de melhorar a minha piada. Então, para mim hoje, não é o melhor humor, o humor é universal. Eu me sinto muito mais à vontade contando piada. E ele estava comentando aqui sobre criança e realmente é muito difícil, muito difícil. Eu tinha uma experiência com o negócio de criança que é muito difícil a gente fazer humor para criança. Eu cheguei em uma sala de aula e estava conversando com as crianças, olha só, vamos tentar fazer alguma coisa de português aqui, olha só. Existem palavras que são masculinas e femininos. Eu começava a apontar, por exemplo, mesa, é masculino ou feminino? Eu apontava para uma criança que dizia, mesa, 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 mesa é feminino. Eu falei, muito bem, muito bem. Vamos lá, cadeira, cadeira é masculino ou feminino? Cadê, cadeira é feminino? Eu falei, muito bem. Aí uma criança lá atrás levantou para mim e mostrou uma vassoura. Eu falei, vassoura? Vassoura é masculino ou feminino? Diz para mim. Aí eu falei, a criança olhou para a minha cara, levantou a vassoura e disse, sim, mas é masculino ou feminino? Vassoura é masculino? Não, meu querido, vassoura é feminino, vassoura. Não, tio, e esse pau desse tamanho aqui? Então, quer dizer, não rola. Foi a única experiência que eu tive com criança aí. Essa voz aí você treinou muito para fazer? Bastante, bastante. Quando eu acordo, é de um personagem meu. Agora, tem fatos engraçados na vida de humoristas também? Tem horas que vocês são os protagonistas da piada? Eu digo isso porque deve ser comum para vocês, a toda hora alguém para vocês na rua e fala, ô Dedé, conta aí para mim a piada. Ozaí, faz para mim aí uma palhaçada, faz um truque aí para mim. Isso é comum de acontecer? Vamos começar pelo Ozaíra aqui, Ozaíra. Toda hora? Toda hora. Eu estive agora na loja, porque eu fui comprar um papel para o computador, né? E aí eu chego lá e já mando fazer mágica. Faz uma mágica aí, olha a mágica aí. Começa a falar para todo mundo, ele é mágico, ele é mágico, faz uma mágica aí. Aí vem o público querendo ver também, aí eu acabo fazendo uma mágica, né? Eu levo sempre um elástico na mão para poder fazer, aí satisfaz o povo e eu vou embora. Mas aí o cara pede para você fazer a mágica e você pede também para ele dar o... Desconto, claro. Desconto não, tinha que fazer de graça, já que você está trabalhando para ele de graça. Você está fazendo... Porque as pessoas não entendem isso, né? Que na verdade você, às vezes, é lógico que você faz com a maior boa vontade do mundo. Mas chegar para você e pedir para contar a piada, fica tudo bem, mas me dá aí um... Você me deve 10% da entrada do meu show. Isso é uma coisa até que é muito engraçada. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi com o Chico Anísio e o André sobre isso, né? Ele falou assim, a partir de hoje, quando você começa o humor profissional, é óbvio que você tem que contar a piada para todo mundo. Mas entenda que o seu humor hoje é o seu ganha-pão. Então você tenha piadas, assim como ele tem, piadas no seu bolso, para que você possa satisfazer as pessoas, mas não contando todo o seu repertório. Porque senão não convém amanhã você fazer um espetáculo. E a pessoa, para que eu vou ver o espetáculo da Dema Chá, se ele conta piada na rua? Então, obviamente, que eu tenho sempre... Nós temos sempre recursos que a gente usa para que a gente possa sempre estar contando piada para o público, sem que o público se ofenda quando a gente, às vezes, não quer. Por exemplo, você estava perguntando se já aconteceu coisas inusitadas com a gente. Por exemplo, o humor em si é de cotidiano. Então, por exemplo, eu me lembro que outro dia eu estava na casa de uma amiga minha, e ela tinha me dado um chá, só que não me avisou que era sene. E para quem conhece em casa, sai de sene, é aquele chá que faz uma limpeza estomacal bacana. E eu não sabia disso. Tome para você ver só uma coisa. É uma tsunami. Aí, eu fui para a várzea. Quando eu cheguei na várzea, começou aquele rebuliço na barriga. Eu comecei a suar. Aparece que eu ia receber um caboclo. Eu estava preocupado com aquilo. E eu, nervoso, fui direção ao shopping. Aí juntou uma pancada de amigos. Meu show tinha sido uma semana antes. Aí parou todo mundo. Vem cá, vem cá. Vamos conversar. Seu show foi legal. Que bacana. Pô, Dedé, o que você... Eu falei, meu, eu tenho que sair. Você vai aonde, Dedé? E como é que eu ia falar que eu ia no banheiro? Eu tinha que ter uma... Tinha que ter uma situação. Você vai aonde? Eu falei assim. Eu vou buscar um amigo meu que veio do interior e eu vou levar ele para o Rio. Tem que ser assim. Eu tinha uma reunião com o Celite Bocão. Exatamente. Aí ele falou o que, Dedé? Eu falei, vou buscar um amigo meu que está no interior e vou levar para o Rio. Mas o que você vai fazer? Meu filho, eu vou cagar. Posso cagar? Então, isso para a gente, que o humor em si, a gente perde um pouco de freio. Então, o humorista... Eu costumo dizer o seguinte. O humorista é a personificação de tudo que nós gostaríamos de falar. E por uma questão social, a gente não fala. Então, o humorista pode falar tudo. Quer dizer, nem... E você tocou num ponto aí que é justamente uma coisa que eu queria falar. Não sei se a gente vai ter tempo aqui nesse bloco para falar tudo que tem para falar sobre isso. Mas o humor também tem uma preocupação social. Muito. E no caso de vocês dois, eu sei que vocês também têm aí trabalhos sociais que usam o humor como uma ferramenta, muitas vezes, de inclusão, como uma ferramenta para ajudar as pessoas. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse trabalho de vocês, de uma forma resumida. Eu sei que tem um trabalho, que é um trabalho grande, mas de forma resumida. Você ainda sei que tem um trabalho, que é um projeto que ajuda crianças, vai a hospitais, alguma coisa assim. Não é isso, José? O projeto chama-se Alegria é o Melhor Remédio de Visita em Hospitais. E eu não fico só na enfermaria infantil. Eu vou também na enfermaria dos adultos. E é uma surpresa, porque chega o palhaço na hora e faz uma mágica. E o interessante é que os enfermeiros e os médicos falam que mesmo alguns dias depois, eles ainda estão comentando sobre a visita do palhaço. Então, não é uma coisa que é só aquele momento. Aquilo fica na cabeça deles e tal. E existe cientificamente provado que o humor, ele libera endorfina e serotonina, que são remédios, são analgésicos naturais do próprio corpo, que reforçam o sistema imunológico e até curam certas doenças. É, nós trabalham com a zona do cérebro que geram prazer. É verdade. É isso aí. E também a gente, agora ultimamente, a gente visitou alguns abrigos. Depois dessa tragédia aí. É um trabalho muito bacana. Isso aí, realmente, usar o humor como ferramenta. Você também faz isso, né, Délio? Faço. Eu, depois dessa tragédia que você estava comentando aqui em Teresópolis, que ainda está muito no nosso travesseiro, eu criei um projeto chamado Reconstruindo a Serra. O que significa o Reconstruindo? Reconstruindo é um espetáculo que, Fido, eu queria agradecer muito também a parceria do Shopping Comari, na figura do seu André Luiz e de todos os lojistas ali, que cederam o espaço do Shopping para que eu pudesse trazer uma vez por mês pessoas famosas. O primeiro espetáculo fui eu e dois amigos meus. Um do Zorra Total, outro foi do Tom Cavalcante. Nós levamos 400 pessoas e nunca pagando. As pessoas não pagam. As pessoas levam mantimentos que nós doamos para a Cruz Vermelha. O último espetáculo agora foi o filho do Chico Anísio. E tem mais surpresas que o Reconstruindo vai ser todo mês. Mas o mais importante do que levar o humor a 0,800. Não é isso. A gente precisa resgatar a autoestima de Teresópolis. Então eu acho que as pessoas acham que a gente se acabou. E não é verdade isso. Eu acho que a gente precisa reconstruir. O que é isso? Nós temos que reconstruir, mas com um teor de felicidade. A gente não precisa só achar. Está acontecendo muita coisa na política errada aqui em Teresópolis. E que a gente não deve focar nisso. Acho que Deus já está vendo sobre isso. E a sociedade já está tomando a sua decisão. Tomando as suas redes. O que nós precisamos agora é tomar a consciência que nós temos que ter a nossa parcela de cidadão. E cada um fazer a sua parte. Seja com humor, indo no hospital. Que isso é muito difícil. Porque a gente tem esse carrego também emotivo. Que a gente acha que o palhaço chega no hospital para fazer os outros rirem. E sai feliz. Não sai. Porque vê às vezes coisas muito complicadas. Na realidade nós estamos doando. E fazer humor numa cidade em que a gente está vendo muita coisa de errado. E muita gente sofrendo. É punk. Então a gente precisa da união de todo mundo para fazer. Então, tanto um projeto dele. Como eu tenho o Reconstruindo no ar aqui. Já convido você para estar junto do meu projeto lá. Para poder dar a sua parcela de alegria para a gente. E o Reconstruindo tem essa característica. De trazer as pessoas de fora. Famosas. Não só do humor. Mas música. Mas trazer as pessoas da nossa cidade para me provar. Modesto à parte. Eu saí daqui. Eu tenho hoje a possibilidade de estar com Chico Anísio. De fazer show no Brasil todo. Mas eu saí daqui de Teresópolis. Eu devo essa cidade. Então eu estou querendo dizer o seguinte. Na cidade tem muita gente. Eu não conseguiria fazer o que ele faz. Não dá. Então nós temos valores maravilhosos na cidade. Que nós podemos aglutinar isso. E fazer muita força. E para isso que serve. Muito bom. Vocês estão de parabéns por essas iniciativas. Porque são iniciativas que realmente a cidade precisa. E você tocou num ponto muito certo. É muito difícil fazer o humor. Num momento como o que Teresópolis está vivendo agora. Que é um momento em que realmente de grande crise. E de momento em que a população realmente clama por justiça. E por uma cidade melhor. Uma Teresópolis melhor. Que todo mundo queria. Lá dois anos atrás. E que até agora não se concretizou. Mas enfim. Vamos para o próximo bloco. No próximo bloco inclusive. Não só. O Osair vai trazer uma surpresa para a gente. Vai passar por uma transformação. E vai trazer um outro convidado aqui para o nosso programa. Quando também. Nosso amigo Dedé não vai passar por uma transformação. Porque se ele passar por uma transformação. Ele fica menos engraçado. Mas ele vai contar uma poção de piada. Aqui para a gente. Ele vai fazer um pupurri de piadas. Aqui no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta com mais. Ponto final para você. Até já.